Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Muscular, trazendo aí o primeiro vídeo do canal, galera Como vocês tão vendo aí, eu tô trazendo um vídeo pro canal, né, bem óbvio Eu tô trazendo aí um vídeo de Minecraft e uma série, né, que nós vamos tá trazendo pra vocês Vamos coletar essa cana de açúcar aqui, que depois ela pode ser útil Agora vamos procurar madeira pra... Ah, já achei Pra nós construir um abrigo Pera aí Eu não gosto de jogar com... Essa bolotinha no meio aí, porque... Eu não sei porquê É melhor falar mais baixo, porque daqui a pouco minha mãe pensa que eu tô virando débio mental E tô falando sozinho no quarto Quer dizer, débio mental eu já sou, né Acho que eu sou retardado também, mas tudo bem E aí, meu Deus Galera, deixa o like no vídeo e me apoie aí, por favor, porque eu mereço, eu mereço Pra me deixar de ser retardado, eu mereço o like, hein Sai de perto de mim, capeta Vai pra longe Quero zumbi aqui perto, não Sinto muito, ovelha, mas é por necessidade que eu vou fazer com você agora Não queria, mas... É a vida Todo mundo morre Tô procurando um lugar pra eu não fazer uma casa no meio de um buraco Por exemplo assim, aqui, ó E pronto, já tem uma casa Assim que você faz uma casa do jeito mais fácil Do jeito mais fácil no Minecraft Enquanto você não tem picareta, né Você vai fazendo assim mesmo, porque... Assim que nós é doido Galera, você que tá vendo o vídeo aí Bota no comentário um desafio pra eu fazer Faz uma pergunta, sei lá Um desafio, galera, porque... É... eu vou pegar essa pergunta ou seu desafio E vou tá gravando o vídeo Fazendo esse desafio e respondendo essa pergunta Pra vocês Eu sei que vocês não conhecem muito de mim, mas... Bota o desafio aí que... E nós vamos fazer que nós é vida louca Sabe por quê? Ah, você não sabe por quê, né? Ah, tá... é melhor não falar isso Tá Vamos abrir o inventário Tô com o esquema do Papai Noel Que apareceu aí pra me escolher E como já tá chegando o Natal mesmo Vai ser essa aqui mesmo Galera, vocês acham que eu não sei... Eu não sei fazer nada não Porque vocês acham que eu tô fazendo por aqui Mas eu também sei fazer assim, viu Jogo maniquilha desde os meus dois anos de idade Jogo maniquilha desde os meus quatro anos de idade Não, vocês zoeram Coxi Ah, tá Preciso que tinha travado É melhor nós fazer por aqui mesmo, né? Que é mais fácil Nem me pergunte por quê Mas eu acho mais fácil Quem não achar mais fácil Merece um abraço Então, galera Então, galera É... Por favor, já deixa o seu like Manda o desafio Aí... E... Manda o desafio aí E a pessoa pergunta pra nós Se tá fazendo no próximo vídeo, viu, galera? Então deixa o seu like, por favor Não é a coisa que eu te peço É deixar o like E não trata de me machucar no desafio, não Porque, né... Eu sou iniciante Eu ainda não sou um zóio da vida, né? Eu sou um... Eu sou um bosta É isso que eu sou Fazer uma espada de madeira Porque nós é vida luga, tá ligado? Porque nós é... Pico e o resto... O resto é buraco Essa é a nossa casinha do dia Só pra nós passar a noite aqui E depois fazer outra coisa mais pra frente Por aqui, mas... Por enquanto vai ser isso mesmo Aqui é bom porque aqui tem as partes planas Pra lá Sei lá Não vou colocar as planas ali Olha, ele é meio plano, ó Pra dar moz Olha, o que que eu tô fazendo aqui? Olha aí Eu tô pulando em cima da casa do vizinho, otário Eu vou quebrar só o teu olhar Ai, meu Deus É pra hoje, não é pra amanhã Essa é a nossa casa do dia Agora nós vamos fazer... Nós vamos fazer isso só Ou isso E vai ser espada de pedra mesmo Porque nós é vida luga Pedra não, de... Tudo aqui que você está vendo Fazer uma fronalha aqui Agora nós vamos em busca de carvão Ali vai ficar um bagulho, né? Só pra... Dar aquela mobiliada Na... No negócio Galera, eu tô gravando com o microfone do fone Enquanto eu não compro o microfone Pra mim gravar meus vídeos Eu vou gravar pelo microfone do fone mesmo Porque o áudio nem é tão ruim assim Tá na hora de fazer uma porta, né? Porque tem uma casa... Tem uma casa sem porta e meio... É... Não dá nem pra chamar de casa Nada, agora nós estamos fazendo nada Galera, como eu acho que eu só vou sair daqui quando anoitecer Eu só vou... Eu vou... Olha que bicho nós temos aqui por perto Pra nós estar pegando Pra mim não morrer de fome à noite Eu vejo que tem um porco, então... Tem uma caverna aqui E... Vamos ali matar aquele porco Nossa, eu pensei que era um porco, velho Nossa Você viu sorte? Você tem sorte que você é rosa Não, mas você dá carne, então eu vou te matar Nossa, mano, eu pareci um porco É, não tem carvão aqui Pensei que ia ter carvão aqui, mas... É, eu vi que não tem Tem uma montanha ali Eu podia ter feito a casa ali Mas eu já fiz a outra montanha ali Tem um porco ali Eu vi um negócio rosa ali Eu tô ficando doido O que foi a mesma caverna que nós passou Aquela hora lá O salto Vaca Eu não sei nem onde eu tô pra vocês fazerem ideia Vocês pensam assim que eu sou bom no PVP? Pode crer que vocês estão errados, viu? Só pra matar a mãe meu Porque é pra matar a gente Puta merda, eu se perdi Olha o que eu tô fazendo aqui Nossa, mano Eu vou ter que fazer outra cara, né? Ah não, nossa, que sorte Tô tão cego assim Por enquanto Só pra nós não se perder mais Não Por enquanto Eu acho que eu também vou fazer uma torre Aqui Que nós vamos poder olhar e matar os mobs Com uma flecha Uma torre Que a entrada dela vai ser por dentro da nossa casa Então agora já que eu tenho comida Não tenho tanta comida assim Eu faço isso só pro zumbi não quebrar minha porta Porque ainda não é rico Pra Tá fazendo porta Aí se vir um zumbi eu fico matando ele aqui e ele não entra Só por aqui que eu acho que ele entra, né? Pronto, ele não entra mais Por enquanto Essa vai ser nossa casa Nossa, tô com muita fome Não sei o que tinha abrido Como eu não tenho carvão Vou botar uma madeira aqui que tá bom demais Eu vou ver o que que nós tem aqui pra baixo Pra nós dar aquela minerada da hora, tá ligado? Eu gosto de minerar sim, galera Porque eu não tenho risco de cair De cair Eita Porra Eu não tenho risco de cair Lá embaixo Eu não tenho risco de cair lá embaixo de uma vez E ter aquela morte meio nada a ver, tá ligado? Vamos pegar essa comida aqui Vamos comer ela Porque se eu fizer uma comida é pra comer, né? Não é pra deixar de enfeite aí, do nada Tipo Agora vamos fazer carvão vegetal Porque Eu não vou gastar todas as minhas madeiras Senão Depois eu vou acabar Vou acabar não tendo nada Vamos andar pra fazer quatro tochas Eu não vou ir muito fundo Vou ir aqui mesmo Aqui nas Erikovski, né? Vamos pegar aqui Botar aqui Nossa, mano Uma coisa que eu não gosto do Minecraft É Gravel Gravel, Cascalho Não, mas se você quiser dar pra essa merda Você pode dar Eu não ligo Mano Um negócio chato, véi É, por enquanto vai ser só isso Aí, meu Deus Desembora daí Agora vou lá Não cair aqui Vou fazer tipo Uma muralha Uma porta Pronto, agora aqui Só entra quando Quando É isso que eu faço Quando eu faço muitas portas Eu faço um negócio Tipo Nada a ver Mas eu fiz Porque se às vezes eu tô andando Eu caio lá embaixo E eu perdo o dano Eu perdo muito Nós vamos comer essa comida Vem aqui o zumbi Quem é o zumbi trouxe que vai perder? E é isso que ele Tá parecendo o meu irmão Assim, igualzinho Tá É, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Mande seu desafio Sua pergunta Vão me responder aqui Deixa o seu like no vídeo Pra ver se vocês tenham gostado Valeu Valeu E fui